A tarde deste domingo foi marcada com a abertura de mais uma edição do Campeonato de Futebol Interbairro de Nanuque. A solenidade contou com a presença de secretários de governo, vereadores e do vice-prefeito da cidade. A prefeitura sempre é presente aqui nas atividades da nossa cidade, principalmente na área esportiva, onde a gente sabe que tem um envolvimento muito grande da nossa comunidade, então essa sempre foi uma preocupação do nosso gestor e vem aí agora incentivando este Campeonato de Bairros. Aproveitamos a oportunidade para convidar toda a comunidade para estar presente sempre nessas atividades. É importante para o nosso município, é importante para as famílias, essa integração familiar. O prefeito está dando o total apoio e nós queremos sim contar com o apoio da nossa comunidade nessas festividades do nosso município. Serão 18 times, cada equipe representando um bairro de Nanuque. Segundo o secretário municipal de esportes, a final está marcada para o mês de setembro. Até lá, todo fim de semana serão realizadas as partidas no estádio municipal Murilo Badaró. É um evento tradicional na cidade, que nós estamos já começando em 2017, um novo governo, certo? E queremos também convidar a população em geral para participar, para vir nos jogos. Os jogos serão realizados no sábado e domingo, domingo pela manhã, domingo à tarde e sábado pela tarde, entendeu? E são 18 equipes representantes de todos os bairros da nossa cidade. Quero convidar todos para participar deste grande evento. O início do campeonato trouxe uma grande expectativa para os amantes do futebol. Um momento importante para os desportistas de Nanuque, que parabenizar a prefeitura, na pessoa do senhor prefeito, né? Que deu início a esse tão esperado evento anual que a gente sempre aguarda. E hoje é muito importante para a comunidade esportiva nanuquense, que é o início do torneio de bairro. Grande importância, tendo em vista a carência que nossa cidade tem de esporte, a gente agradece e parabeniza muito os organizadores da prefeitura, o prefeito, todas as pessoas envolvidas, que esse evento é de grande importância para nós, que gosta de futebol. Após a execução do hino nacional, a bola rolou. Em campo, Campinho e 7 de setembro. O jogo foi bem disputado, mas logo o Campinho mostrou estar melhor preparado, vencendo o jogo por 4 a 1.